Quando os chips de celular surgiram, no já longínquo ano de 1991, eles resolveram vários problemas da indústria celular. Para começar, tornaram mais difícil a clonagem de linhas e aparelhos. Além disso, abriram espaço para que os consumidores pudessem trocar de operadoras mais facilmente. Facilitaram também a vida de quem viaja para outros países e sempre pode usar um chip pré-pago de uma operadora local. Mas o tempo passou e a tecnologia evoluiu, até chegarmos ao eSIM, a versão digital dos chips. Com eles, trocar de operadora, por exemplo, fica ainda mais fácil, já que você nem precisa substituir um componente físico no telefone. Mas estranhamente, a tecnologia tem demorado a decolar. Nós fomos entender por quê. Acompanhe. Você já deve ter passado por isso. Ficou sem o SIM do celular e precisou ir à loja da operadora ou esperar um chip novo chegar pelo correio para poder usar o telefone novamente. Isso porque é o SIM que identifica o assinante para a empresa de telefonia móvel e garante a liberação do serviço para ele. Isso pode deixar de ser necessário com o eSIM, abreviação para Embedded SIM, ou seja, SIM embutido. Esse tipo de identificador vem instalado diretamente na placa principal do smartphone. Assim, quando se compra o celular, ele já está lá, não precisa ser comprado à parte e colocado no aparelho. E não só celular. Isso vale para tablet, para notebook, para dispositivos que a gente chama de IoT, que é a internet das coisas. Esse tipo de chip tem vantagens sobre o SIM convencional, que é usado atualmente. Você quer mudar de operadora com facilidade, sem a interferência de atendentes que tentam fazê-lo permanecer cliente? Pode. Quer ter acesso sempre à melhor tarifa, independentemente da companhia telefônica e da localidade em que você estiver? Também pode. Daqui mesmo você vai entrar, por exemplo, no site da operadora, ou pode ser um aplicativo, e aí você fala, eu quero o chip seu de tal operadora que vai funcionar de tal tempo. Você já sai do aeroporto do Brasil habilitado. Inclusive, é uma questão muito interessante, que os próprios operadores vão ter que se, digamos, adequar com esse tipo de tecnologia, porque como você agora não precisa mais da loja física, do ponto de venda, para fazer a compra, e não precisa mais do operador para te oferecer aquela gama de serviços, então você vai precisar talvez até pensar de uma nova forma de fazer mídia. Embora a maior parte dos benefícios ainda não esteja disponível, a tecnologia usada no eSIM permite usufruir deles. Por isso, as operadoras vão ter de se preparar para oferecê-los ao consumidor em breve. Por enquanto, é preciso que mais marcas incorporem a novidade e tornem a tecnologia acessível em seus modelos. Atualmente, ainda são poucos os dispositivos com o eSIM. Ele está em aparelhos da Apple e do Google, principalmente. E isso em todo o mundo, não apenas no Brasil. Esse é um dos principais motivos para o eSIM ainda não ter se tornado padrão. Algumas operadoras nacionais já permitem que o cliente use o eSIM de smartwatches como uma segunda linha telefônica, mas ainda não há planos específicos para smartphones. É um futuro, isso vai acontecer. Não é um talvez aconteça. Vai acontecer. Não sabemos ainda quando, por questões de legislação, uma burocracia básica que sempre tem, não é exclusiva do Brasil. Além de ser embutido na placa principal do celular, o eSIM é bem menor que o SIM convencional. No futuro, essa será uma grande vantagem para as fabricantes que poderão usar o espaço que antes era ocupado pelo slot reservado para o chip para inserir outros componentes ou para oferecer aparelhos mais finos. Como o eSIM vem incorporado na placa do smartphone, a segurança é maior. Em caso de roubo, furto ou perda, o SIM não pode simplesmente ser descartado. E isso permite que o bloqueio do dispositivo seja efetuado remotamente e impede que alguém manipule as informações que estão no chip. A evolução do eSIM vai ser ainda mais intensa com a popularização da internet das coisas. Um dos conceitos que deve se beneficiar da tecnologia é a cidade inteligente. Imagine, por exemplo, ter de trocar individualmente os chips de câmeras e sensores de um país inteiro. Imagine uma sonda que está lá monitorando a temperatura, ela está se deslocando para lá e para cá, ela vai mudar de rede de cobertura. Imagine que nessa cidadezinha que ela está, a cobertura é bom da operadora A, na outra dá para a operadora B, ele vai parar de funcionar. Não é viável isso. Pode ser que o movimento em direção ao eSIM ainda demore um pouco para acontecer. Mas as vantagens que lhe vai trazer a telefonia móvel são bem interessantes, não é mesmo?